Estão abertas as inscrições para o nono colóquio de estudos literários. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e podem ser feitas pela internet. A nona edição do colóquio será entre os dias 15 e 16 de agosto e comemora o centenário do escritor francês Roland Barthes. O evento terá a participação de pesquisadores da Universidade de Paris, da Universidade de São Paulo e da UEL. Também são oferecidas duas oficinas sobre o trabalho de Roland Barthes. A programação completa você encontra na página do evento.